O 3 de outubro nos convida a nos mobilizarmos a pensar propostas, comportamentos, políticas públicas que de alguma forma nos mobilizem para pensar cinco fases de enfrentamento aos riscos e aos desastres. Então pensar como nós podemos prevenir, quais são as estratégias de mitigação, quais são as estratégias possíveis de preparação, estratégias de resposta e estratégias de reconstrução. O que é possível fazer enquanto políticas públicas, enquanto instituições governamentais e não governamentais, enquanto sociedade civil, o que você é possível, o que você se propõe a fazer dentro dessa estrutura. Então vem com a gente, vamos pensar o que é possível, o que é possível começar hoje. No dia 13 de outubro, a Organização das Nações Unidas lança uma nova campanha, que neste ano seria para aumentar significativamente o número de países que têm estratégia de redução de risco e desastres nacionais e locais até 2020. Esse é o item 7 do protocolo de Sendai. Isso quer dizer o que? Que uma boa governança, um país, um estado, um município que se preocupe com a sua população, ele precisa focar em estratégias de segurança, prevenir, mitigar ou preparar para um desastre. Esses três momentos de uma gestão de risco, elas são fundamentais. E aí, o que eu tenho a ver com isso? O que eu, da psicologia, tenho a ver? Muito. Por quê? Nós, da psicologia, a gente é muito bom para fazer uma articulação com outras profissões e uma articulação intersetorial. Para o quê? Então a primeira coisa é tirar o foco da psicologia apenas como aquela que vai atuar na resposta, atendendo as pessoas e o que ficou da dor de um desastre, e mover isso para prevenir e dar autonomia para as populações, trabalhar a partir de uma percepção de direitos humanos. Então, se eu faço uma articulação intersetorial e a mobilização social, a gente já está propiciando para aquela comunidade ter autonomia para gerir a vulnerabilidade daquele território. Então, se eu trabalho na assistência social e começo a detectar locais que não tem água, esgoto, os resíduos sólidos, como é que eles estão sendo colocados em determinados locais, eu preciso trabalhar com aquela população para que a percepção de risco seja conectada com o território, com o meio ambiente e com as questões que envolvem a nossa vida e o nosso cotidiano e ajudar essa população a reagir, a pressionar governos, a pressionar para que uma mitigação seja colocada em resposta. A mesma coisa como psicólogo, se eu estou em unidades de saúde, eu preciso fazer parte de planos de preparação e resposta. Nesses planos de preparação, a gente tem toda uma equipe que pode fazer simulados e nos capacitar mesmo para em situações de grande crise a gente conseguir reagir. A gente pode sensibilizar gestores e lideranças comunitárias para adotar cada vez mais medidas preventivas. Então, se eu estou numa escola ou numa empresa, é papel da psicologia pensar nisso também. Eu preciso identificar os recursos humanos que eu tenho no local que eu trabalho ou no município que eu atuo e fazer já uma preparação para as questões de saúde mental e atenção psicossocial. Eu preciso capacitar o máximo de pessoas para que saibam ter uma escuta qualificada, ouvir o sofrimento humano e dar respostas práticas para eles. Eu posso estimular a participação social, fortalecer a educação e saúde, fazer com que essa população tenha autonomia para lutar por uma dignidade com base também nas questões de direitos humanos. Se eu estou na área de assistência social, a psicóloga tem que, junto com as equipes, identificar, definir, cadastrar quais são os locais que servirão de abrigo. Então, antes mesmo de pensar no desastre, eu penso como eu vou atender da melhor forma possível a população, abrigá-las com proteção, proteção a crianças, mulheres e idosos. Identificar os meios de comunicação e cada vez mais estabelecer estratégias que sejam de comunicação de risco adequadas. E mais importante ainda, desde 1997, foi lançada uma consulta global para diversas organizações não governamentais que faziam a resposta humana em situações críticas. E aí, houve muita crítica à resposta que foi dada em Ruanda, em 1994. Em 1997, então, surge uma consulta a mais de 200 organizações e surge o Projeto Esfera. Esse Projeto Esfera é um projeto que coloca protocolos mínimos para atendimento a situações humanitárias. Em 2004, o Projeto Esfera, pela primeira vez, coloca os protocolos mínimos também de saúde mental e atenção psicossocial em situações humanitárias. Então, se você é psicóloga, quer atuar na área de gestão de riscos e desastres, leia protocolos internacionais e nacionais. participe de comitês que sejam os comitês ou as comissões de mobilização social, organizações voluntárias, políticas governamentais e pressone para que quanto mais a gente faça a prevenção, a preparação e a mitigação, mais vidas a gente salva, menos sofrimento essas populações vão sofrer e mais a comunidade vai se sentir e vai atuar como um protagonista da sua história, mesmo na resposta diante de uma situação tão difícil. Com relação ao papel da defesa civil, voltado para as emergências e desastres e nesse momento exato da pandemia, quando eu pensei nesse papel da defesa civil por trabalhar na defesa civil, a gente pensou em trazer uma questão da experiência, de uma vivência, claro que pautada na política nacional de prevenção, de proteção, defesa civil e aí, para a nossa realidade, porque o que a gente tem hoje, quando se fala nas atividades de preparação, de prevenção, se organizar para isso, nós temos vivências voltadas para a questão dos deslizamentos, alagamentos, incêndios, então a gente monta um plano de contingência que vá atuar no que a gente está provável, né? No que vai ocorrer na segunda parte do ano, segunda parte do ano não, no início do ano, lá para março, mais ou menos, a gente está se organizando para isso, né? Monta um plano de contingência, faz com que todos os outros profissionais, todas as outras políticas públicas da cidade se envolvam, né? Apresente os recursos que vão estar disponíveis para o momento de resposta, de recuperação, e aí todos os agentes vão saber exatamente o que vão fazer. E aí a gente é surpreendido, né? Nesse mesmo momento, por uma pandemia, né? O Covid-19 está ali, está para todo mundo. Então, quem ficou, né? O comitê de crise, ele é regido pela Secretaria de Saúde. Quem está à frente de todas as diretrizes, de todas as orientações, é a Secretaria de Saúde, tanto do Estado quanto do município. E aí a defesa civil, onde está nisso, né? O que vai desempenhar, que papel vai executar. E é ali que a gente entra nesse suporte, um suporte de frente também, né? Não atendendo as pessoas da saúde, as pessoas acometidas diretamente pela doença. Mas sim em todas as situações que a gente já faz no dia a dia. Todas as mobilizações que a gente faz no dia a dia. Toda a assistência às pessoas que são acometidas, que são vulneráveis, né? Existem inúmeras outras vulnerabilidades nessa população que a gente já atende, né? Que pode ser intensificada. Se a gente não fizer esse momento, continuar esses atendimentos, dar resposta a essas pessoas. Se a gente não intensifica isso nesse momento de pandemia, vai fazer gerar um sofrimento maior. O objetivo maior da defesa civil é tentar minimizar essas vulnerabilidades, né? Dando suporte, até informação, orientação ao morador, né? Numa situação de, um exemplo de deslizamento, né? Que possa ocorrer, a gente chegar perto dessa população e poder conduzir. E lá, muitas vezes, se identifica as situações das mais diversas empresas. Também casos de COVID, né? Que a gente pode fazer um direcionamento para uma secretaria de saúde, né? Enviar para uma política de habitação melhor. Porque já está inserida essas pessoas numa situação bem mais complicada. Então, a defesa civil tem esse papel fundamental, né? De minimizar essas vulnerabilidades para que essas pessoas, diante da situação que a gente está vivendo, de pandemia, não sofram mais do que já se acomete normalmente. Na perspectiva da redução de riscos e desastres, a gente ainda está num período, agora, em outubro de 2020, em que é possível ainda capacitar muitas equipes para que essas equipes possam atender o sofrimento psíquico dentro dessa pandemia, sem carregar as grandes categorias já prontas. Nos preocupam muito as categorias profissionais como psicólogos e psiquiatras já focarem em qualquer sofrimento como se fosse já o estresse pós-traumático, a depressão e a ansiedade. Nesse momento da pandemia, a gente tem que fazer uma série de estratégias de psicoeducação e de cuidado e de escuta qualificada para que as pessoas entendam que esse sofrimento é pertinente ao que a gente está passando e a gente tente evitar ao máximo que esse sofrimento aumente até se transformar num transtorno, numa síndrome. Então, o primeiro papel nosso é estudar muito e evitar já a individualização desse sofrimento, tratar o sofrimento como uma subjetivação desse sofrimento que foi construído a partir de condições materiais de isolamento, quarentena, desemprego e a gente produzir respostas que sejam também no âmbito de um efeito social. Saúde, educação, assistência, ONG, clínica, onde quer que eu esteja. Que esse sofrimento, ele seja ouvido, territorializado, materializado e que eu dê as condições para que esse sujeito consiga encontrar as respostas de forma, utilizando a sua autonomia. Na Covid-19, a psicologia tem um papel fundamental. Além de construir, a elaborar políticas públicas e estratégias junto a instituições governamentais, nós podemos pensar a pesquisa, nós podemos pensar o acompanhamento dessas políticas públicas, nós podemos fazer o atendimento direto, nós estamos junto com as equipes, no processo de cuidado, mas ao mesmo tempo o processo de cuidado dos usuários, dos beneficiários e também das equipes. A psicologia está dentro de todo esse processo. Nós somos parte da resposta e da reconstrução. Isso é importante lembrar e é importante pensar até onde eu me sinto confortável para atuar. E é importante numa situação de desastre ou numa situação de pandemia pensar o que eu já fazia antes dessa pandemia, né? E o que eu posso, de alguma forma, adaptar, né? Reconfigurar para poder, de alguma forma, responder e ajudar nessa fase de reconstrução. Então, vem junto. Vamos pensar. O que é que a gente tem feito, né? O que é que nós, enquanto psicólogos da defesa civil, temos feito. Chegou a pandemia e como colaborar nessa situação. É continuar promovendo, né? A prevenção durante todos os atendimentos dessas pessoas. É facilitar a escuta, né? Dessas vulnerabilidades. Fazer um canal de suporte psicológico quando identificar que é necessário. Trazer essas políticas públicas para mais perto da população. Porque a gente trabalha inserido, né? Decentralizado na cidade com seis regionais, que a gente chama de regional, mas são seis pontos de atendimento à população que estão ali acometidas por outras vulnerabilidades. Então, a gente atua nessa, tentando minimizar essa situação ali, já existente, para que a pandemia não faça disso, né? Uma situação muito pior, muito mais desgastante. E com relação às próprias equipes, que é uma preocupação nossa muito grande, porque a equipe faz parte de todo o processo, né? A equipe que atende os agentes de defesa civil, eles também são acometidos e foram acometidos, estão sendo acometidos pela COVID, né? Perderam familiares, viveram situações de lutos, de medo, de angústia, né? Os sentimentos e emoções das mais diversas. E como a gente pode, pode, né? Está podendo contribuir dessa forma? O serviço contratou, contratou, não é nem a palavra certa, solicitou um apoio para um profissional que estaria fora do contexto, né? Da defesa civil, mas que tem essa experiência em desastres, em emergências, né? Para poder fazer esse suporte para toda a equipe. Então, a gente fez de forma remota, né? As escutas, as falas das pessoas, dos profissionais, que os que sofreram de perto com o vírus e outros que não. Mas, isso foi pouco, né? No sentido mais amplo, porque a gente percebeu nesse momento que não era só essa escuta, essa fala remota, né? A gente precisaria chegar mais junto e como fazer isso? A gente preparou as equipes, né? Os profissionais que já fazem parte da gente, do grupo de agentes de defesa civil, né? Informou, fez treinamento, e aí essas pessoas puderam dar esse suporte psicológico aos outros da equipe, né? A gente tem uma equipe das mais variadas, de engenheiro, assistentes sociais, a gente tem o pessoal que coloca a lona, né? Equipe operacional, motoristas, então, assim, qualquer um, né? Pode ser acometido pela pandemia. Então, dar esse suporte mínimo, de forma remota, a gente conseguiu fazer isso. Eram sensibilizados nos seus locais de trabalhos pela equipe de serviço social, para que os que tivessem interesse, né? E a gente viu que foi muito forte isso, essa necessidade dessa fala, nessa necessidade de um profissional que está ali para realizar uma escuta e canalizar, né? Todos os sentimentos, todas as emoções, todas as angústias que essas pessoas estavam passando e poder dar um relacionamento melhor, né? Que foi isso que aconteceu. Foi muito positivo porque a gente viu, na prática, como essa fala, como esse suporte funcionou e tem funcionado, né? Porque a gente ainda não saiu desse processo de pandemia. Então, esse trabalho está sendo permanente por toda a equipe. E o objetivo é cada vez mais poder proporcionar uma saúde mental de qualidade. A outra coisa que a psicologia pode fazer muito bem é as redes, construir parcerias, saber que nós sozinhos não vamos conseguir responder ao sofrimento que está acontecendo na população, mas a gente estabelece bem redes, parcerias, tanto com outras pessoas, quanto intersetorialmente. Então, tem duas recomendações que poderiam ser dadas, são aumentar o estudo sobre o que acontece durante pandemias e situações de emergência e desastres, construir redes e sempre, mas sempre, entender que as pessoas têm que ter autonomia, dignidade e prevalecer os direitos humanos. Se eu luto por emprego e renda, por uma situação de vida que provoque bem-estar, moradia, mobilidade segura, o acesso à saúde, se eu luto por isso, junto com a população e vou garantir nesses direitos essenciais, com certeza vai ter efeitos que são efeitos na saúde mesmo das pessoas. Legenda Adriana Zanotto